Lucas, ela estava dizendo ali que ninguém sabe o que ela é, eu sei. A Raquel, além de ser jornalista, é influenciadora digital. Por que eu estou dizendo isso? No ranking de popularidade digital que a Quest calcula, para os jornalistas, a gente hoje trabalha com 50 nomes, a Raquel é top 5, ela está na quinta posição nesse ranking, está ali pertinho do Augusto Nunes e da Andréa Sadi, de outros jornalistas também muito influentes. Raquel, é um prazer falar com você, está aqui batendo esse papo. Como dizia o tio do Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então eu queria entender como é que a Raquel usa esse poder todo num cenário como esse, em que você tem tanta polarização, como você estava dizendo, como é que funciona o trabalho de gestão, de manutenção das suas redes, você se arrepende às vezes do que fala e apaga alguma coisa, essa influência te limita, de certa maneira, a expressar algum ponto de vista, como é que é essa vida digital dessa influenciadora top 5? Felipe, obrigada pelos adjetivos aí. Olha, fiquei surpresa com essa pesquisa, com a sua pesquisa aí, que me colocou aí próxima a Andréa Sadi, o Reinaldo Azevedo, jornalistas por quem eu tenho uma admiração tremenda. E olha, eu não tenho nenhum administrador, ninguém administra as minhas redes, ninguém me diz o que falar, eu falo quando eu quero, o que eu quero, eu não escolho temas para falar, é algo que me toca, algo que eu acho engraçado, eu uso muito do humor, do sarcasmo, da ironia, porque eu sou assim, né? Na vida real. Mas, obviamente, a gente não pode falar de tudo, né? Eu lembro que uma das últimas, uma das últimas tweets que eu fiz, assim, que mexeu muito com a rede, é que eu fiz uma comparação entre o Rodrigo Constantino, jornalista que representa aí o pensamento do atual governo, da direita, e o João Willis, aquele deputado, ex-Big Brother aí, que ficou famoso pela participação no programa, e que acabou fugindo aí, ambos moram fora do Brasil e se acham no direito de vir meter o bedelho e falar como é que deve ser, como não deve ser, do alto de seus camarotes, né? O João Willis, por exemplo, tinha um mandato eletivo, foi escolhido e deixou o eleitor na mão, foi embora, com medo do Bolsonaro, mas estamos todos nós aqui, né? Com medo, sem medo, com ameaça de morte, sem ameaça de morte, com mandato, sem mandato, estamos todos aqui enfrentando esse governo que eu acho que ele ajudou aí a eleger. Quando eu falei isso, a extrema esquerda, né? Ficou louca, passou a me atacar, mas faz parte do jogo, né? Eu acho que os extremos, eles se alimentam, né? Eles precisam do outro. Quem seria Jair Bolsonaro se não fosse o palco que o João Willis lhe forneceu, aquela cusparada, não só a cusparada, mas todos os embates que eles tinham, e quem seria também Jair Willis se não fossem os ataques de Jair Bolsonaro? Então, eu acho que ambos se alimentam. O ódio se alimenta do ódio, né? Então, eu fiz esse Twitter aí e fiz esse tweet, essa postagem, mexeu bastante com as redes. Muita gente não gostou, muita gente gostou, mas eu não estou na rede, eu não estou no jornalismo para agradar, para falar o que esperam que eu fale. Eu vou muito na intuição, viu, Felipe? Eu vou muito na minha intuição. É o que eu quero falar na hora. O Ciro Gomes me mandou uma... O Ciro me mandou uma mensagem e falou que eu era muito corajosa, porque num tweet só eu tinha desagradado a turma do Constantino e a turma do João Willis, que era preciso muita coragem para num tweet só eu atacar os dois. Obrigada, Ciro, um abraço.